Salve galera, Hang na área aí, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje em um videozinho eu vou falar sobre resoluções, beleza? Eu tô aqui com o Marcelo e com o Prins aí que vão me ajudar nesse vídeo aí. Pode dar um salve aí, Cezão. Salve, Manita. Sim, a gente vai falar sobre resolução 1920x1080, que é o ângulo 16x9, e a 1280x960, que é o ângulo 4x3. Eu vou explicar ali os pontos positivos de cada um, o negativo, e é isso aí, mano. Eu vou deixar uns prints na tela aí mostrando os ângulos e as qualidades de textura de cada uma e os pixels, tá ligado? Eu vou começar pela resolução 16x9 aqui, rapaziada. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona o ângulo de visão, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Nesse ângulo aqui dá pra ver os dois bonecos, beleza? Tá vendo que a imagem tá mais ampla, com mais detalhes de textura e qualidade. Aí, rapaziada, se liga só como é que é ver de longe na resolução 16x9, ó. Tá vendo aqui, ó. A qualidade de imagem continua bonita. O ângulo bem amplo. E, ó, mirando, ó. Tá vendo? A qualidade fica bonita, porém os bonecos ficam finos. Ficam todos finos. Tá, vamos pros pontos positivos. Qual que é o ponto positivo de jogar na 16x9, mano? O jogo vai ficar um pouco mais detalhado. Não vai ser pixelado, vamos dizer assim. E tu vai ter mais visão de jogo, ó. E um bom exemplo é a resolução... A resolução não, a acessibilidade, mano. Ó, eu posso jogar em acessibilidade baixa, porque eu não vou ter problema de pegar o cara que tá do meu lado. Aí, ó, um bom exemplo é isso aqui, ó. Nessa resolução, ó, vamos supor assim, ó. Vou matar esse cara aqui, ó, da minha esquerda, o Marcelo à minha frente. E eu não vou precisar virar tanto pra pegar o cara da minha direita, porque o meu ângulo tá maior. Ó, matei o Marcelo. Ó, eu nem preciso virar tanto, eu já vou ver o Prince. Na 4x3 não vai ser assim. Que eu vou mostrar depois pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que funciona quando a pessoa vai correndo, ó. Pode vir, rapaziada, pode vir. Vocês viram a velocidade que eles passaram? Ó, é um pouco mais lento, velho. Na 4x3 o boneco passa mais rápido. Mais rápido, quer dizer, e na 16x9 eles passam lento. Deu um pequeno delay na cabeça aqui. Aí, rapaziada, pode passar na porta aí. Ó, vou cravar de sniper, ó. Olha a velocidade que eles vão passar. Vocês viram? Passa um pouco mais devagar. Então, esse é um ponto positivo da 16x9. Nessa resolução, a mecânica dos bonecos fica mais lenta, porque a imagem tá maior. Então, se eu tiver cravado de AWP ou de Assault, eu tenho uma vantagem. Só que a desvantagem seria porque os bonecos ficam mais finos. Então, acaba ficando mais difícil de acertar. Mas a minha visão fica muito clara, entendeu? Beleza? Aí, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como é que fica de perto os bonecos. Olha só como eles são mais finos. Tá vendo aqui, ó? O que que eu fiz academia? O que que eu fiz? É isso aí. Tá, agora eu vou passar pra resolução 4x3, rapaziada. Aí, voltando aqui, galera. Como vocês podem ver aí, minha tela tá mais esticada. Essa aqui é a resolução 1280x960, que é o ângulo 4x3, beleza? Vai lá, Marcelo. Vem pro lugar, né? Como é que funciona essa resolução? Essa resolução aqui, como a tela fica mais esticada, Os bonecos ficam mais gordinhos, ó. Você pode perceber. Beleza? É que eu parei de fazer. É que eu parei de fazer. Ó, vocês viram que eu fiquei... Ó, eu tô no mesmo lugar de antes. Se a gente conseguir ver o boneco da esquerda, agora eu não consigo ver. Por quê? Porque meu ângulo, meu campo de visão tá menor. Porque a resolução é menor, beleza? Aí, rapaziada, vocês estão percebendo aqui, ó. Olha a largura que é o boneco no 4x3. Fica bem mais fácil de atirar, né? Porém, eles... Porém, quando o boneco tá gordo nessa resolução, eles passam muito mais rápido na tela. Beleza? Vou mostrar pra vocês ali. Mostrar como é que os bonecos passam na resolução 4x3, beleza? Pode passar aí, rapaziada. Ó, tá vendo que eles passam bem mais rápido? É isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês de sniper. Ó, aí, rapaziada. Agora eu tô de sniper aqui. Vou mostrar como é que é o cravado de sniper, beleza? Como é que eles vão passar na mira. Pode passar aí. Ó, eles passam muito mais rápido, vocês viram? Agora eu vou mostrar de longe como é que é. Olha como é que é o campo de visão agora, rapaziada, de longe na 4x3. Tá vendo que fica mais pixelado? Um pouco mais feinho a tela, olha só. Eu vou rir, vou rir. Ó lá, mirando como é que é, ó. Tá vendo? Fica mais feinho. Porém, vocês tão vendo que eu consigo ter um destaque maior dos bonecos na questão do tamanho. Porque na qualidade gráfica tá mais feio. Ó, tá vendo que eles tão mais gordinho? Eu consigo acertar com mais facilidade. Porém, eles ficam mais rápidos na hora de eu atirar, beleza? Vou chegar mais perto lá pra mostrar pra vocês aqui. Rapaziada, como eu mostrei pra vocês antes ali, como é que vai ser o deslocamento da minha mira na 16x9. Agora olha na 4x3. Eu vou ter que fazer uma movimentação maior, porque minha exalação é menor. A minha exalação é menor. E a sensibilidade fica um pouco mais alta também, beleza? Ó, matei o Marcelo. Olha a quantidade que eu vou ter que virar. Vou ter que virar bem mais pra pegar o Prince, beleza? Agora a gente vai falar os pontos positivos de jogar nessa resolução. O ponto positivo de jogar nessa resolução, mano, é... Tu vai ter um maior desempenho no computador, né? Aumenta o FPS, não tem aqueles... Aqueles... Aqueles dropzinhos diminuem também. Vai ter um desempenho maior. Porém, o teu jogo vai ficar mais feio. Outro ponto que vale ressaltar aí. Eu organizei depois do password. Só digitar o comando? Outro ponto que vale ressaltar, rapaziada. É... É que, tipo assim, os bonecos ficam mais gordos, então fica mais fácil de acertar. Porém, eles ficam mais rápidos. Beleza? O que vocês têm pra falar aí, galerinha? Tem alguma dica pros caras aí, de resolução? Mano, o que eu tenho pra falar é que eu gosto muito da Full HD. Aham. É melhor pra... Tem gente que gosta da 4x3 porque os bonecos ficam mais gordos. Eu já gosto da Full HD pra poder... Tem um... Eu vou experimentar melhor agora. Beleza. Resumindo pra vocês, mano. Bem rapidinho. Resolução 4x3, que é 1280x960. É pra quem tem o PC mais ou menos, que quer ganhar FPS. Ou tem gente que tem PC bom e joga nessa aqui. Por quê? Porque tem uma facilidade, porque o boneco fica mais gordo, fica mais fácil de acertar. Já tem outros que tem PC bom e joga na 1920x1080, porque a visão fica mais ampla. E eu acho muito mais roubado de perto a 1920, rapaziada. Sei lá, o boneco fica fino, parece que fica muito fácil de dar garras. E tu não precisa virar tanto a tela pra pegar outro inimigo. Não precisa, tipo assim, chacoalhar tanto o mouse pra ver informação, entendeu? Aquela tela é maior, tu consegue ver mais informação, com menos movimentação. Beleza? Resolução 4x3, que é 1280x1080, pra quem quer ganhar FPS. E a 1920 é pra quem quer jogar com um jogo bonito, com mais detalhes de visão. Beleza? Então, aí vocês me perguntam, Hang, qual que é a melhor resolução? Então, aí tem que ver, mano. Tu quer qualidade de imagem? É a 1920. Tu quer desempenho? 1280x960. É bem questão de gosto a resolução. Não existe uma melhor que a outra. Tudo na vida tem ponto positivo e negativo, né, mano? Resolução não vai ser diferente, né, velho? Então, é isso, mano. Deixa nos comentários aí qual a resolução que tu tá usando. E qual que tu recomenda pra galera aí. E aí, pra vocês dar uma interagida nos comentários aí, beleza, rapaziada? Vou morrer, vou morrer. E um salve aqui pro Marcelo e pro Prince que me ajudaram aí, mano. Os dois tem canal aí de Zula. O Marcelo tá fazendo live todo dia aí. Dá uma moral pro cara aí. E o Prince aí vai começar a gravar Zula, né, Prince? O Prince é preguiçoso. O Prince é preguiçoso. Ele já gravou um vídeo de Zula, já, né? É. Só que ele tá vagabundo, né? Tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí. Tamo junto. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.